As redes sociais nos permitem ter liberdade de expressão, mas será que algumas pessoas ultrapassam limites? Nossa repórter foi às ruas para saber. Confira! Nas redes sociais da internet, as pessoas se expressam livremente. Muitas vezes elas passam dos limites e acabam criando situações embaraçosas. Mas será que é correto falarmos o que pensamos sobre os diversos assuntos nas redes sociais sem nos preocupar com as consequências? Eu não concordo porque tem pessoas importantes que divulgam nas redes sociais comentários, informações que podem influenciar as outras pessoas para o lado ruim e sem pensar às vezes nas consequências. Não, eu não acho correto porque as pessoas têm que responsabilizar pelo que falam das demais, o que pode causar um prejuízo, então tem que ressarcir por eventuais danos aí a imagem ou a personalidade de alguém. Na minha opinião, as pessoas devem pensar sobre como a forma que elas vão se expressar nas redes sociais, pois na hora de arrumar emprego, por exemplo, os patrões podem acessar essas redes e buscar informações sobre aquela pessoa. Eu acho que não, que apesar de ser um meio de você expressar sua liberdade, você tem que tomar cuidado no que você fala para você não atingir a moral do outro. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.